Música Mais uma sexta-feira eu quero cair na farra Vem gola comigo que hoje tem vaguejada Já a ave chegue longe e ela olha não pra mim Vem caralvinha, vem nessa correnazinha O porró tá bom, o porró tá massa Aumenta o som aí que mais tarde é lá em casa Aqui rola piseiro, você tem hora pra parar Só volta segunda-feira quando minha mãe ligar 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 Vem nós em Brasão, dá pra tocar o paredão Chama na Brasão Mais uma sexta-feira eu quero cair na farra Vem gola comigo que hoje tem vaguejada Já a ave chegue longe e ela olha não pra mim Vem caralvinha, vem nessa correnazinha O porró tá bom, o porró tá massa Aumenta o som aí que mais tarde é lá em casa Aqui rola piseiro, você tem hora pra parar Só volta segunda-feira quando minha mãe ligar 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 Aí vem na ponta do protetor sensacional Vem Paulinho vaqueiro O vaqueiro é diferente Alô, doutor Verson Cavalcari Alô, tá sendo o praxeto, irmão Vitório, corte e vídeo Contra a casa dos feitos, minha máquina LLV Produções Felipe Macedo Mais um fim de semana se aproxima A mensagem chegou perguntando onde é o rolê E vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, bora aproveitar Que hoje a noite promete a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Balança, balança, balança Bota na pegada Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou perguntando onde é o rolê E vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, bora aproveitar Que hoje a noite promete a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar, bora revoar Mas o problema é que essa morena da panina O meu sistema é coração curto-circuito E até faz eu repensar o meu lema de sempre com 99,99 Sabor de vagabundo Diz que não vai ser só o esquema É que com regra é só com ela e o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão pensa que não, mas o meu coração tá surdo O meu lema é apego, mas eu tô pedindo arrego Basta eu só lembrar do jeito que eu gostei, nem quero mais Ela chegou do jeito desde que eu figurou inteiro, iniciou Agora o que tu faz? Coração do maluqueiro, rodo e tava ligeiro Pra provar que tá vendado, nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro, é o coração lambado Que se ilude bem mais fácil do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha, a gente só um bololo Ela não sai da minha mente, não importa onde eu vou Se pergunta se tô rindo, digo que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro sabe que o pai rodou Rodou, nas curvas das bandidas Que já morre manipula o coração com o meu espéio Vai atravessar o antepotepo, calma, solta Viciada em quem não solta o coração que enlouquece Rodou, nas curvas das bandidas Que já morre manipula o coração com o meu espéio Vai atravessar o antepotepo, calma, solta Viciada em quem não solta o coração que enlouquece Vem correndozinho, quebração Olha o suílio que me enlouquece Estourou, chama Coração do maluqueiro, rodo e tava ligeiro Pra provar que tá vendado, nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro, é o coração lambado Que se ilude bem mais fácil do que a mente do pai Onde tá gênio de piranha, a gente soma um bololo Ela não sai da minha mente, não importa onde eu vou Se pergunta se tô rindo, digo que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro sabe que o pai rodou Rodou, nas curvas das bandidas Que já morre manipula o coração com o meu espéio Vai atravessar o antepotepo, calma, solta Viciada em quem não solta o coração que enlouquece Rodou, nas curvas das bandidas Que já morre manipula o coração com o meu espéio Faz travessuras tipo, tipo, calma, solta Viciada em quem não solta o coração que enlouquece Revertório novo Tem que respeitar, tem que respeitar Pelas impressões, o selo tá entendendo não Chama O som que toca no seu paredão A, 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 chama E a pegada do NS E o FB É o FB É que tá no fim Foi coisa de momento Ela ligou, falou quando saiu do pensamento Então pensar comigo é culpa do seu movimento Então pensar comigo é culpa do seu movimento É que tá no fim O FB É que tá no fim O FB O FB É que tá no fim O FB Baca mal, tira mal Atração que toca no seu paredão Chega, chega, chega Tira mal, baca mal É P.P. Music Baca mal, da mama Tira-me, batendo no popo Tira-me, batendo no popo Vixe, raparica! Tira-me, batendo no popo Vixe, raparica! Tira-me, batendo no popo 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 Isso é roubada Tamo junto Suíla de peito Não tava me sentindo bem Certeza ali não era eu Me faltava coragem Mas eu me libertei Eu precisava, era de uma revoada Daquelas que nunca acabam, só lá sem pés parecer Infelizmente eu não tinha isso em casa Foi melhor ter me soltado pra não magoar você Tava com saudade dessa porra A vida que eu tinha era muito boba Eu gosto mesmo é dessas putaria doida, doida, doida Eu tava com saudade dessa porra A vida que eu tinha era muito boba Eu gosto mesmo é dessas putaria doida, doida, doida DR, sacode Alô, Kelson, divulgações, cuida Não tava me sentindo bem Certeza ali não era eu Me faltava coragem Mas eu me libertei Eu precisava, era de uma revoada Daquelas que nunca acabam, só lá sem pés parecer Infelizmente eu não tinha isso em casa Foi melhor ter me soltado pra não magoar você Tava com saudade dessa porra A vida que eu tinha era muito boba Eu gosto mesmo é dessas putaria doida, doida, doida Eu tava com saudade dessa porra A vida que eu tinha era muito boba Eu gosto mesmo é dessas putaria doida, doida, doida Um dos CDs Bora dormidas, bora Natália Tamo junto, hein É do Matuto A vida que eu cheguei E o piseiro tá rolando a putaria Vai começar Tô com o Edu Matuto Vamos, bota pra torar De manter o lugar pra dentro Quem tem dó é violão Já mandei marcar em conta Que já, já tem o bolão Vai ter turma na pisadinha Que também bota pegada Lá vai ter uma danadinha Pode ficar se segura De manter o lugar pra dentro Quem tem dó é violão No piseiro do xirilo Ao vivo no paradão O piseiro tá rolando a putaria Vai começar Eu tô com o Edu Matuto Vamos, bota pra torar Tem turma na pisadinha Que também bota pressão Lá vai ter uma danadinha Na frente do paradão Olha o turma do piseiro Rasga Estourou mais uma Vai Edu Matuto E quem dorme cedo é galinha Aqui a gente vira noite no forró Chama na catraca E o piseiro tá rolando a putaria Vai começar a agir com o Edu Matuto Vamos, bota pra torar De manter o lugar pra dentro Quem tem dó é violão Já mandei marcar o encontro Que já, já tem o bolão Tem turma na pisadinha Que também bota a pegada Lá vai ter umas danadinha Pode ficar Tô com o furo Furo, furo, furo Cê apura, amigo A vida A vida O piseiro tá rolando a putaria Vai começar Junto com o Edu Matuto Vamos, bota pra torar Tem turma na pisadinha Que também bota pressão Lá vai ter umas danadinha Na frente do paradão Hoje eu tô mais perigoso Do que as matas Com o limpizeiro Isso é o LCD de milagres Estourando mais uma Viu? Estourou E hoje é dia De ficar mais desconfiado Do que Noé Quando viu os cubinhos Entrar na ar Isso é o Wesley Cedês Estourou 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 O nome do astro é Plata de moral O melhor que sempre teve Chama Tem padrão de elegância Ela é top Essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando Rebolando Arrasando Coração Ela tem padrão De elegância Ela é top Essa mulher Com sua bota no pé Já vem chamando atenção A rainha do piseiro No forró Com sua sensação Tem padrão de elegância Ela é top Essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando E rebolando Arrasando Coração Ela tem padrão De elegância Ela é top Essa mulher Com sua bota no pé Já vem chegando A atenção A rainha do piseiro No forró É sensação Chama Pio Essa dancinha Só você tem vida Empurra Vai Tem padrão Tem padrão de elegância Ela é top Essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando Rebolando Arrasando Coração Ela tem padrão De elegância Ela é top Essa mulher Com sua bota no pé Já vem chegando A atenção A rainha do piseiro No forró É sensação O bagaço Tamo junto Vida A chuma Do faca Chuma do piseiro Que Chuma na pressão Bebê O bagaço Olha a balança Forró E o vaqueiro Já chega pegando A morena no laço Dançar Coladinho gostoso A poeira subindo E botar pra gerar Morena do cabelo liso Mexeu com minha mente Com meu coração Vaqueiro Derrubo na faixa Morena Eu levo lá pro caminhão Olha a balança Forró E o vaqueiro Já chega pegando A morena no laço Dançar Coladinho gostoso A poeira subindo E botar pra gerar Morena do cabelo liso Mexeu com minha mente Com meu coração Vaqueiro Derruba na faixa A morena Leva lá pro caminhão Eu vou fazer Amor contigo Do jeitinho Que nunca vai esquecer Quando eu tocar Vem no teu ponto G Quando eu tocar Nesse teu ponto G Vou te fazer Pira grita Cê vai amar O lovezinho Que eu vou fazer Quando eu tocar Vem no teu ponto G Ai morena Ai bebê Cê nunca mais Vai me esquecer Dê a grisando Flague moral O bagaço bom Tá ali vaqueiro Olha a balança Forró E o vaqueiro Já chega pegando A morena no laço Dançar Coladinho gostoso A poeira subindo E botar pra gerar Morena do cabelo liso Mexeu com meu mente Com meu coração Vaqueiro Derruba na faixa A morena Eu levo lá pro caminhão Olha a balança Forró E o vaqueiro Já chega pegando A morena no laço Dançar Coladinho gostoso A poeira subindo E botar pra gerar Morena do cabelo liso Mexeu com minha mente Com meu coração Vaqueiro Derruba na faixa A morena Leva lá pro caminhão Eu vou fazer Amor contigo Do jeitinho Que nunca vai esquecer Quando eu tocar Vem no teu ponto G Quando eu tocar Vem no teu ponto G Vou te fazer Tirar Gritar Cê vai amar O lovezinho Que eu vou fazer Quando eu tocar Vem no teu ponto G Ai morena Ai bebê Cê nunca mais Vai me esquecer Obrigado meu parceiro Deia a licença Tudo Eu vou junto Bebê Plagueira O bagaço bom Vai É pra tocar no morena Vem no teu ponto G Sai do meu Sai do meu Que eu amo a você É na peca da do Novinho de janela Alô Petrovinor Sou vida feliz Querido O daqui hoje é pressão É de apagaceira Barra da formada Revoada e beledeira Do paredão tocando Arrudeado de mulher Hoje amanheço o dia Virando litro de grã Viagem de madeira De beijão fazer amor Aqui não tem limite Barra do interior Barra do interior Barra da formada Revoada e beledeira Paredão bacana Arrudeado de mulher Hoje amanheço o dia Virando litro de grã Viagem de madeira De beijão fazer amor Aqui não tem limite Barra do interior Aqui não tem limite Barra do interior Dá um grito por favor Show Isso é bonito Acordeão viu Vida de campo Saz Barra do interior Sai É na peca da do Roqueiro Pediu pra parar Faz barulho Minha peca da do interior Versão brasileira Ramon No beat Festa de interior Arquibancada lotada Cinco dias de festa Essa é forró E baquejada Só mulher bonita Com copo na mão Mas só uma delas Chamou minha atenção E bota aí chapéu Gamei nesse mulherão Só mulher bonita Com copo na mão Mas só uma delas Chamou minha atenção E bota aí chapéu Gamei nesse mulherão E quando Na pista entrei Pra o boi derrubar E olha só Quem caiu Foi o raqueiro Apaixonado Nesse teu olhar O tropéu da noite Vai ser ganhar Teu beijo Na pista entrei Pra o boi derrubar E olha só Quem caiu Foi o raqueiro Apaixonado Nesse teu olhar O tropéu da noite Vai ser ganhar Teu beijo Isso é flag moral Olá garçom Festa de interior Arquibancada Lotada Cinco dias de festa Isso é forró E baquejada Só mulher bonita Com copo na mão Mas só uma delas Chamou minha atenção E bota aí chapéu Gamei nesse mulherão Gamei nesse mulherão Só mulher bonita Com copo na mão Mas só uma delas Chamou minha atenção E bota aí chapéu Gamei nesse mulherão E quando Na pista entrei Pra o boi derrubar E olha só Quem caiu Foi o laqueiro Apaixonado Desse teu olhar O tropéu da noite Vai ser ganha Teu beijo Na pista entrei Na pista entrei Pra o boi derrubar E olha só E olha só Quem caiu Foi o laqueiro Apaixonado Desse teu olhar O tropéu da noite Vai ser ganha Teu beijo O raqueiro O raqueiro Se apaixonou Versão brasileira Ramon No Beat Isso é flagra Imoral O bagaço Bom No bolão De paquejada Tem de todo Nesse mundo Putaria Bagaceira Cego Falando Mulher Bonita Rampeira Tem viado Tem é não Se tu quer vender bandeira Vamos lá pro caminhão Com a gente não tem besteira Com mais um pastia pouco Pega a bonita rampeira O caminhão pega fogo Chegou e me besta amarga Eu até me assustei Só que eu não rejeito nada Meu caminhão tá sem freio Estralou E senta, 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 senta E hoje Senta, 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 senta O seu vaqueiro Os vaqueiros vão de porró, hein E o outro vaqueiro No bolão de vaquejada tem de tudo nesse mundo Putaria, bagaceira, cego falando com o mundo Mulher bonita rampeira Tem viado Tem é não Se tu quer vender bandeira Vamos lá pro caminhão Com a gente não tem besteira Com nós o faz dia pouco Pega a bonita rampeira O caminhão pega fogo Chegou e me besta paga Eu até me assustei Só que eu não rejeito nada Meu caminhão tá sem freio Deixa eu dar uma bacaininha pra dançar vai núcleo Senta, 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 cruzando aqui! Senta, 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 cruzando aqui! Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado, o pau quebrou, hoje nós vou tá pegado! Tá dentro do pé de serra, embaixo do juazeiro Vestendo boi na brasa e carne subindo o cheiro Bem velho e tem novo, dançando coladinho Nós engolindo, cana e pirugoujo com dois filhos Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Olha mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Olha que safado, pau quebrou, hoje nós vou tá pegado Tá dentro do pé de serra, embaixo do juazeiro Vestendo boi na brasa e da carne subindo o cheiro Bem velho e bem novo, dançando coladinho Nós engolindo, cana e piragoujo com dois filhos Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada Olha que é diferenciada, foi vaquejada O meu interior é diferenciado, tem que respeitar Amor e rendir, tá se salvoujada Vamos pra cima A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado no estágio Já tá postado onde eu revoarei Vai ser do bolão de vaquejada Só mulher elitizada do jeito que eu planejei Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado no estágio Já tá postado onde eu revoarei Vai ser do bolão de vaquejada Só mulher elitizada do jeito que eu planejei Me traz bebida aqui pra pensar Sorte promoções Barreira Produções Alô minha turma da Câmara de Shows Alô Atina Sapadão, Diego Sapadão, Júlio César Abraço no cafezinho, tamo junto Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado no estágio Já tá postado onde eu revoarei Vai ser do bolão de vaquejada Só mulher elitizada do jeito que eu planejei Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado no estágio Já tá postado onde eu revoarei Vai ser do bolão de vaquejada Só mulher elitizada do jeito que eu planejei Me traz bebida aqui pra pensar Vai Alô Robin Play Meu irmão Lucas Albet Tamo junto Carlinhos da Logalto O Austin Senna O Lucas Senna Baquinho Cd Show Felipe Faz Pintia Tamo junto Files Musicais Tamo junto Alô Imbus de Vaquejada São João batendo na porta Iguinho Lulinha Botando pegada em quarta-feira Tem vaquejada no parque Doutor Geraldo Estilo André meu companheiro Lulinha É Iguinho Alô Velho Bocina Alô Geraldinho Quarta-feira nós tá lá Botando o gato no chão E o esquerdo vai ser no posto de gasolina Lulinha Cê tá pronto? Tô pronto preparando e querendo Alô Boiara vai descer pesando Iguinho Lulinha botando pegada Vamos botar as vozes no chão é Timber Summer 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 E chama as bichinhas, vai rolar esquenta no posto em gasolina Cerveja gelada, mais tarde tem coído de vaquejada Oi, no chão, forró, mulher, cachaça e som de pá Perdão, pode chamar que tem condição Pega o sol com a mão, isso é festa de interior Gota Chama as bichinhas, vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada, mais tarde tem buíro de vaquejada E boi no chão, forró, mulher, cachaça e som de pá E não pode chamar que tem curtição Pegar o sol com a mão e ser festa de interior Ui, festa de interior, meu filho Doutor Geraldo Estrela, Parque Geraldo Estrela E Guilherme, vambora, vambora, vambora I know that summer time, summer time, sadness I know that summer time, summer time, sadness Enxerga mais, vambora, vambora, vambora Vambora! Comigo a senhora! Ela terminou comigo, falando que eu não ia encontrar ninguém melhor O dó, ela só se esqueceu Que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo, dó, você entra foda aí Eu tentei ser seu Eu quero ouvir aí Não é só o teu corpo que tem mel Não é a sua boca que sabe ler na rosé Eu vou sair e voar Toca meu Dudu, bota na brasão Oh, 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 oh É só se esquecer que é de hoje um vinte e quatro Vai ficar só, é Tem gente demais no mundo pra você achar Eu tentei ser sinto, já eu não quis Não é só o teu corpo que tem mel Leva a brazé Ei, porteiro, estamos juntos, é Não é só o teu corpo que tem mel Não é só a sua boca que sai me levar pro céu Hoje eu vou sair, vou pra trás José, 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 José Ele andou, tem que respeitar, é Chama na versão, taca no pisou Vai chegando mais uma... O bagaço bom, menino Isso é flag moral Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Ai, ai, menina, você não tem o casaco Pegou o açaí e vendeu Ai, ai, menina, você não tem o casaco Pegou o açaí e vendeu Mandei fazer uma casinha, sabia? Com vinte e cinco janelas Mandei fazer uma casinha, sabia? Com vinte e cinco janelas Para botar meu amorzinho, sabia? Tão bonitinho que por amor me casei com ela Para botar meu amorzinho, sabia? Tão bonitinho que por amor me casei com ela Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Ai, ai, menina, você não tem o casaco Pegou o açaí e vendeu Ai, ai, menina, você não tem o casaco Pegou o açaí e vendeu Mandei fazer uma casinha, sabia? Com vinte e cinco janelas Mandei fazer uma casinha, sabia? Com vinte e cinco janelas Para botar meu amorzinho, sabia? Tão bonitinho que por amor me casei com ela Para botar meu amorzinho, sabia? Tão bonitinho que por amor me casei com ela Tão bonitinho que por amor me casei com ela Tão bonitinho que por amor me casei com ela Tão bomitinho que por amor me casei com ela